e fala galera tudo beleza que é o pulga trazendo para vocês mais um vídeo do canal uncle daddy e hoje eu tô trazendo late night mob na sexta-feira de terror esse jogo aqui é um jogo indie que tem lá no it para baixar ele trata de uma faxina que vai ser feita de noite numa casa e coisas estranhas vão acontecer então já deixa seu like se inscreve no canal clica no sininho e bora para o game então vou começar vendo aqui as opções se tem alguma coisa aqui não tem que tem dias três chips fest móvim não acho que é uns galor tem três finais o nope a job well done e verdade vamos ver então os três finais vamos ver o que que acontece que qual é que é desse jogo sem nenhum só ou não temí que quando soube porque não é muito legal partilhas que aprovou no понятно por aí é muito legal ir lá então eu também vai pedir uma boa tal pho jatos ca semiconductor dia cards ca cruel e veneno mas veneno mas não é Beleza E já começa o bagulho escuro Dá pra interagir aqui Ah, tá Ah, tá Oh, caramba Aí deu raio e iluminou tudo, é isso A caixa de energia aí, ó Paradinha Aqui não é uma cara É um lixo Caramba É tudo luz automática aqui A porta está bloqueada Caramba Olha Olha a casa do cara Tem uma certa distância Para alcançar Olha os comandos desse jogo Não tem nem menu aqui E tu dá essa que não acontece nada Aqui é uma maçãzinha Eu vi barulho de tapa rangendo Será que era eu? Esse cara tomou água E leu bastante jornal O que é isso? É uma lata Tem uma festa aqui Ele disse que vai ter convidados A sensibilidade do mouse Onde está a cozinha O corredor O escritório O escritório A suíte E o banheiro da suíte Aí Vamos terminar a cozinha A limpeza da cozinha Aqui Aí Dá para pegar alguma coisa Aqui em cima? Ela está limpa Ela está servida Ainda tem coisas aqui Opa Ó Kitim está bom Vamos ver o living room Aqui ó Parece um corpo aí ó Ok Aí Você está ouvindo o barulhinho? Ó Terminei a sala também ó Vamos ver o que tem nessa porta aqui Meu Deus O hallway dele está um lixo E essa lata de lixo Nunca enche né Menos mal E aqui as luzes automáticas Não acenderam né Ó Tem umas luzes ali em cima Vocês ouviram uma batidinha Tu 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 Aí Aí concluímos Que nem essa luz Uma chave Ah Do escritório Ah Aqui é o quarto Tem que ter a chave do quarto Ô caramba O que que é aquilo lá? O bicho está me olhando Sai daqui Caramba Não dá para abrir essa porta aqui não Ele não corre Ele não corre Ele ou ela Não sei o personagem Tá meio mofada essa parede É um mofo preto Aí ó O escritório Isso É o escritório dele De novo De novo Vocês ouviram Tu 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 Dá para fechar a porta aqui? Não Fico vendo os bagulhos como se tivesse alguém correndo Uma criança correndo Esse escritório está uma nojeira Tem uma chave aqui Deve ser a chave lá do quarto Uma chave dourada Aí concluí Então agora falta o banheiro E o quarto Aí o banheiro Ô Alguém cagou fora do vaso É isso? Eu terminei Falta só o quarto O escritório O escritório está Aqui está tudo limpo Então o quarto está no corredor da frente Porta está bloqueada Ô caramba Que susto O banheiro estava todo cagado Eu quase me caguei aqui agora Ai Caramba De onde que fica aparecendo esse bicho? Tá louco Por isso que eu quero não ficar em casa de noite Tô vendo aqui se tem algum objeto que a gente pode pegar Porque a porta lá está trancada E a única coisa que eu vou pegar Eu vou entrar por trás aqui no quarto Ah lá Tem um móvel lá Tem uma lixeira aqui pelo menos Podia fechar essa porta Tá louco Tá louco O ventilador está virando Aí a sombra da mesinha As vezes tu faz um movimento com o mouse Ele dá tipo uma travadinha Aí o movimento vai repentino Por isso que está fechado ali As duas últimas peças aqui É o quarto e a suíte Limpar aqui Eu queria um Um mop desses aqui Olha só O mop dá uma passadinha do tapete Tira essas manchas de óleo Agora eu estou todo espiado A qualquer momento pode aparecer alguma coisa aqui Olha Limpei o quarto Será que dá para tirar aquele móvel Daí eu saio daqui Por aqui Não Que isso mano Ah tá Tem um monte de sangue assim E tipo Vai limpar de boa Não dá nada Tem umas velas De um ritual macabro Aqui satânico Mas está tudo bem Casa pelo menos está limpa Vamos embora daqui Aqui de uma vez Não quero mais saber dessa casa Não dá para correr Senão eu já corria para lá Tem até fumaça dentro dessa casa Eita Investigaram o barulho Não Não e não Vou embora Ei Muito obrigada por limpar a casa Eu realmente me aprecio Mesmo que você rompeu uma Muito especial E muito Expensiva Antique E deixou Todas as peças Para mim Para limpar Então Eu vou dedicar Da sua pagação Então Sim Obrigado Por isso Nos cacos Todos Para ele limpar E que daí A gente Vai ter descontado Do nosso pagamento Só que não foi A gente Não sei Não sei Não sei Tá Eu acho que a gente Conseguiu Um Um achievement Vamos ver aqui Nos extras Ó Job well done Vamos ver O ver dead Aqui E tem esse Nope Nope É de repente Não quero limpar Será O que que faz Esse Fastmore Mop E o Trashcan Galor Não tem legenda Podia ter mais Bom Também É só A ligação Do cara Vamos lá Então Vamos tentar Os três Endings Hey Sorry For calling You so late But Would you mind Going by the house And do a Quick cleanup I made A bit of a mess And I need The house Clean I have Some guests Coming over In the morning Ok Thank you Tá De novo Ele fala Que tem que limpar A casa Porque toma Bagunça E ele tem Convidados Pela manhã Só que Eu já vim Nessa casa E eu quero Sair daqui Eu quero Sair Tá Pega o Mop Vai dar o Raio Aqui Tá Vamos limpar E vai Da Raio Eu quero Embora Acho que não Habilito Ainda O clique Das portas Isso aqui É tipo Um mini Tutorial No começo É o tab Aí ele Reseta A sensibilidade Do mouse Aí o banheiro Será que dá pra ir embora Sem terminar o trabalho Porque eu quero Eu não quero Concluir isso aqui É Duas latas De lixo Tá 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 Limpo O banheiro Da onde Que tem Tanta Lata De lixo Na primeira vez Não tinha Tanta lata De lixo Assim Ó Aqui é o Escritório Até tem Em cima Do sofá Vamos Passá-lo Aqui então Será que dá Pra colocar Nessa aqui Dá Ah É o Rack Aquele Que eu usei Tem lata De lixo Pra todo Lugar Pra ficar Mais fácil De limpar Olha aí O fast Mopping Tá bom Acelera bastante O jogo Tá Ah Faltou um Aqui Deu Concluir A sala Pode estar E aí Vamos limpar Aqui Ó Toque Aí Cozinha Lindo E pra Que escorredor Vinho Que viaja Esse monte De lata De lixo Aí Limpei Aqui Que tal Bichão Sai daqui Caramba Cheguei pertinho Dele Agora Tem que ter A chave Do 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 Quarto Agora Tem a chave Do escritório Né É só Que falta É o escritório Quarto Aqui Que vai ter A chave Limpa 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 Aqui Limpa Aqui Tira Esse lixo Daqui Limpa Aqui Ai Caramba O bicho Apareceu Do meu ladinho É só Tirar O papel Que ele Tá ali Olha Aqui Vamos tentar Limpar Primeiro O banheiro Lá Do quarto Ai Esqueci Dessa Aparição Mano Vamos Começar Pelo Banheiro Não Não Será Que é Aqui Que a gente Faz O Não A gente Vê Esse Sangue E Vaza Sai Correndo Não Não Eu Vou Voltar Para Casa Eu Não Vou Limpar Mais Isso Ai É Um Ritual Cultista Eu Não Vou Fazer Um Caramba Sai Daí O Bicho Vamos Embora É Deu Pra Sair Nope É Ele Demitiu A gente Porque a gente Não Terminou O Trabalho E Ele Tá Se Sentindo Um Idiota Por Causa Da Bagunça Claro Ele Vai Receber Um De Visita E A Casa De Ele Tá Um Lixo Né Mas Eu Que Não Vou Limpar Ali Tá Um Ritual Ali No Banheiro Dele Eu Acho Que A 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 B A 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 tá beleza vamos vamos limpar tua casa até os caquinho dessa coisa que ficou quebrada e da primeira limpeza vamos limpar tudo pode deixar que a tua casa vai ficar lindona eu não tenho mais medo dessa nada mais me assusta nessa casa a menos que uma praga dessa é parece um lugar diferente eu não garanto aí conclui aqui a cozinha é onde ele mais joga lixo né é louco agora vamos limpar o corredorzinho vai aparecer aquele amigão na porta mas a gente já vai limpar o corredorzinho vai aparecer aquele amigão na porta já sabe que a gente fica prevenido né e aí ele vamos aqui aqui há tudo não me assusta mas que dá um frio da em vamos no escritório aqui agora já sei ó tira esse papelzinho quando eu virar de volta é meio randômico o negócio aí concluímos tem que pegar a chavinha vamos lá para o cortinho tá assombração essa aí já não me pega mais aí a cestinha aqui e aqui e aqui e será que acontece com uma coisa diferente agora o dia né então sustos aleatórios assim cada vez que tenta e aí limpei aqui e aqui é normal normal tem um monte de sangue em volta de velas numa casa assim e o cara pediu para a gente limpar de noite tá tranquilo não tem nada demais todo mundo faz isso né e de repente a mina dele tava nos dias né e aí sujou um pouquinho ali sei que vai aparecer um negócio vermelho não investigar o barulho no escuro caramba por isso que ele não apareceu ali na frente apareceu atrás depois um um Talvez seja um pouco tarde de dizer isso, mas talvez não vá para minha casa. Eu, ah, eu lembro que eu meio que subi um demônio e totalmente esqueci sobre isso. De qualquer forma, eu espero que você esteja bom, e saudável, e vivo. Ok, tchau. Esteja bem, saudável, e vivo. Até mais. É isso que ele fala. Tá, eu estou bem morto, bem morto. Nem atendi o telefone. Mas é isso aí, galera. Conseguimos, eu acho, os três finais, vamos ver aqui. Conseguimos os três finais aqui do jogo Late Night Mop. Então a gente foi fazer uma faxina na casa desse cara, e no final das contas a gente descobre que o cara tinha invocado um demônio dentro da casa dele. Olha que troço louco. Mas deu para dar uns bons sustos aí. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho, posta aí nos comentários alguma dica de um jogo assim tenebroso, assustador, que eu ponho aqui no canal. Valeu pela companhia e fui na sexta-feira de terror.